Leitura do livro do profeta Isaías O Senhor que esmacerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação, e terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Responsório Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. No Senhor, nós esperamos confiantes, porque ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Leitura da Carta aos Hebreus Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemos-nos, então, com toda a confiança, do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram, Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou, O que quereis que eu vos faça? Eles responderam, Deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse, Vós não sabeis o que pedis. Por acaso, podeis beber o cánice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam, Podemos. E ele lhes disse, Vós bebereis o cánice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim, concederam um lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. A reflexão é de São Tomás de Aquino. Quem entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. Que necessidade tinha o Filho de Deus de sofrer por nós? Uma grande necessidade que podemos resumir em dois pontos. Necessidade de remediar os nossos pecados e necessidade de nos dar um exemplo de conduta. A paixão de Cristo dá-nos um modelo válido para toda a vida. Se procuras um exemplo de caridade, ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Se buscas paciência, encontrá-la na cruz em grau máximo. Na cruz, Cristo sofreu grandes tormentos com paciência. Ao ser insultado, não ameaçava, não abriu a boca como um cordeiro que é levado ao matadouro. Corramos com perseverança a prova que nos é proposta, tendo os homens postos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele, renunciando à alegria que lhe fora proposta, sofreu a cruz, desprezando a ignomia. Se procuras um exemplo de humildade, olha para o crucificado, porque Deus quis ser julgado por Pôncio Pilatos e morrer. Se procuras um exemplo de obediência, basta que sigas aquele que se fez obediente ao Pai até a morte. De fato, tal como pena desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só, todos se hão de tornar justos. Se buscas um exemplo de desapego dos bens terrenos, segue aquele que é rei dos reis e senhor dos senhores, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele está nu na cruz, tornado motivo de escárnio, coberto de escarros, maltratado, coroado de espinhos e, por fim, descedentado com fel vinagre. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti